Hey DJ! Hey DJ! Hey DJ! Hey DJ Newton Ei, tibusado, 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 tibusado HCDM, sabe quem é? O bruxo Tinto coque na cena Nós é dog de raça, morde daquele jeito Vai ser várias catucada e puxando o cabelo Lá de baixinho não fica brava que eu te quebro na cama Ei, DJ! Hey DJ! Tibusado, tibusado, tibusado Trago que sempre traje a dor O bruxo, balas É o treino que eu sei se é que tá aqui Chama ela pra fulminha Manda teu passinho e pensa Chama ela pra fulminha Chama ela pra fulminha O DJ Pop, cê só tá lançando pra entrar em caixão Acesse agora no Youtube, vim de agosto E DJ Diago de Fatibe Nós é dog de raça, morde daquele jeito Vai ser várias catucada e puxando o cabelo Lá de baixinho não fica brava que eu te quebro na cama Música Chama ela pra fulminha Manda teu passinho e pensa Chama ela pra fugir, vamos, 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 vamos Chama ela pra fugir, pra fugir, pra fugir, pra fugir, pra fugir, pra fugir, pra fugir Te vuzador, te Dizendo A mídia aceita, meu amor Te Vuzador